salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um episódio da minecraft série segunda temporada bora jogar? galera vamos precisar de couro bota aqui bota aqui infelizmente vamos ter que matar umas vaquinhas infelizmente não queria mas depois a gente reproduz né se elas não sumirem daqui porque normalmente quando você fica matando todas as vaquinhas de um lugar elas somem depois ta caindo aqui dentro? 4 couro só cara precisa de mais não é culpa minha não vaquinha não mandei ninguém trocar a receita das porcarias dos livros ah uma lã dançou? vamos pegar mais uma arvore azul acabei de... as lãs estão deixando cair ah não é o cachorro que ta... tem osso aqui? vamos ver se a gente consegue pegar esse cachorro aqui calma filho oh oh para de atacar ai para de atacar a bichinha deixa de ser mal vamos pegar já que o nosso morreu né pra aquele maldito tem aquele zumbi gigantesco lá monstro infeliz nossa que bug escroto aqueles negocio calma vaquinha calma vai doer nada vamos pegar outra fonte de petróleo muito bom ah eu acho que já ta bom vamos embora galera eu fiz várias mudanças a gente ta sem comida calma ai tem uma coisa aqui nossa não tem nada vamos lá pegar fiz várias mudanças na... na... no salão automático como vocês podem ver de longe ó olha como é que ele ta é... agora o bichão ficou... tem um buraco ali é eu to vendo coisa depois vou ter que fechar aqui deixar o negocio deixar o negocio bonito né ai galera olha o tamanho do prédio ficou feroz né vou mostrar pra vocês lá dentro olha a frente dele ficou bacaninha né aqui eu tirei aqueles detalhes que tava muito empiriquitado lembra do... do alçapão então aqui em baixo aqui eu fechei tudo com dirt não tem mais buraco nenhum ai e eu fiz isso aqui ó aqui é a área de encantamento vixi depois a gente fecha isso ai a área de encantamento vou fazer a mesa de... de encantamento trazer pra cá por isso que eu tava pegando couro pra fazer os bookshelves as estantes de livros e aqui vai ficar nosso portal que nós vamos usar daqui a pouco vou pegar lá os diamantes a árvore que ai só plantei a outra árvore galera ficou bem menor que essa agora estranho por que será? não sei as wisps sumiram tudo galera por causa daquele bug aqui que quando eu volto no mundo do... do teste de teste eu esqueço de tirar do peaceful as vezes e foi o que aconteceu eu entrei aqui no mundo no peaceful e ela sempre some daqui a pouco elas aparecem antes disso antes de eu ir pro mundo de teste tinha umas... umas 8 wisps ali dentro não tem problema não nem é nosso foco né vamos ver se a gente consegue fazer mais umas coisinhas aqui em baixo deixa eu ver aqui eu dei uma ajeitada aqui viu aqui em baixo aqui não tem mais nada viu galera fechei tudo com dirt a partir de agora a gente não vai mais construir nada pra baixo a gente vai subir oxi vai subir tudo tudo que a gente for fazer a gente vai fazer pra cima cês tão me entendendo preciso fazer a camisa de encantamento porque eu to morrendo muito eu to perdendo muito XP galera mas muito mesmo eu vou tirar tudo isso aqui e precisamos também de achar galinha tá muito difícil achar galinha precisa de flechas muitas flechas pra matar essas wisps a gente precisa de flecha vamos ver poxa por que que não ta dando agora sim ai agora sim ai agora sim bom galera voltei aqui ta difícil de achar esse negócio deixa eu ver deixa eu ver direitinho deixa o cachorro la o cachorro tava criar construir trabalhar será que é craft table criar construir trabalhar será que é craft table é é é o que parece né vou fazer duas e ver o que que dá boa 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 nossa que susto não 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 nossa senhora cara nossa gelei pela madrugada nem nossa caraca nem consegui falar travou na hora deixa eu ver 5 só 5 pessoal nossa cara poxa não da nada isso velho nossa gasta muito material esse negócio de stonecraft cara na moral na moral mais 5 gasta muito material boa até que enfim tecido encantado ah que saco vamos ver se tem mais alguma coisa gasta 5 não vai usar nada pra nada isso ai até que enfim cara briga certo isso aqui através da combinação de teira de aranha e de lã com vírus com vírus certo aonde é que faz arcane work table eu vou fazer uma porcaria dessa pra ver o que que é aqui né assim não é né aqui cadê a varinha cadê a nossa varinha 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 ah cadê a varinha cara guardando velho mania de guardar tudo cara com shift click tá esse aqui faz o que gostaria muito de saber o que que é isso ter sido encantado tá o que faz o que não sei deve servir pra alguma alguma outra coisa né baú já ta cheio tá não sei não sei não sei não sei esse aqui o que que ele ta fazendo aqui o que que ele ta fazendo aqui cara não tem mais lugar pra guardar nada deixa isso ai o creeper quase explodiu tudo aqui se feliz vamos embora não é a trouxa da aranha aqui aqui é pra guardar aqui nessa sacolinha não é pra guardar na no negócio ah cara o que ele ta fazendo com esses cristais galera aqui eu transformei tudo em barra pra gente poder fazer uns blocos muito mais bonito que tem que a gente faz misturando com com stone brick não fiz nenhum ainda depois eu faço é só uns blocos muito mais bonitos quer ver ó vocês já sabem já né não é não é 4 uns blocos muito mais não olha lá tá vendo o que que eu vou fazer esse aqui muito mais bonito do que o que ele ta fazendo olha que lindo esses blocos aqui a gente vai colocar lá por isso que eu tirei tudo tirei tudo porque tava feio galera agora deixa eu guardar esse aqui esse aqui vai ficar com ele que eu vou devolver lá aqui também aqui também esse aqui também esse aqui também isso só esses últimos aqui e vamos embora o que a gente vai fazer primeiramente a gente precisa de mais um diamante então pegar um pegar a nossa nossa puta porrada de coisa que ta aqui dentro pegar a nossa mini e trocar a barra de de ou a gente precisa de mais um a gente precisa de 14 ao todo ai pronto isso ta gastando então eu não tenho mais aquele negócio de overpower 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 tem que usar galera ta ai pra usar é só usar com moderação as coisas que nada é overpower deixar dois aqui que vai descer pra nós fazer o nosso sistema de distribuição de itens esse resto aqui a gente vai fazer a precisa de mais um diamante se não me engano hein vamos ver vamos fazer a query hum precisa de diamond drill hum hum não é é 3 bom galera voltei aqui tava dando uma olhadinha aqui na na receita da da query e infelizmente não vai dar pra fazer ela agora porque a gente precisa disso aqui oh titanium não faço ideia de onde tem isso aqui esse ney ainda não mostra tudo tem receita que ele não mostra eu não sei como é que gera isso aqui tem que dar uma pesquisada pra ver como que a gente consegue e até e além disso a gente precisa de rubber eu ainda não vi uma mísera árvore de rubber então eu vou procurar rubber as wisp vou procurar rubber certo trazer algumas mudas pra cá e vou procurar ver como que a gente consegue esse titanium que eu não faço ideia de onde que tem esse titanium procurar mas enquanto a gente não faz isso aqui eu transmutei galera transmutei ah é só um eu transmutei dois diamantes troquei cinco barras de ouro por dois diamantes tá faltando alguma coisa ah é cobblestone porque eu tava crente que a gente ia conseguir fazer a query né só que eu esqueci do Greg Tech Greg Tech esse aqui era uma nem era uma diamond drill era uma picareta de diamante e aqui eu nem lembro o que que era mas era uma coisa fácil também eu acho que nem era tudo isso de engrenagem enfim o Greg Tech ele deixa as receitas do industrial craft muito zica muito zica muito zica mesmo né esse aqui ele ele faz com qualquer coisa viu galera é é só pra mostrar ele faz com qualquer coisa com quase qualquer coisa quase tudo quase tudo aqui você viu os cristais do Zycoil você viu que ele dobrou esse aqui é as barras pra gente fazer mais blocos só que eu vou fazer um bloco diferente esse bloco aqui ó que é muito mais bonito vou fazer dele certo a gente vai ter que minerar não queria eu vou colocar mineração automática ainda nesse episódio mas não vai dar infelizmente olha como ficou bonito hein ficou muito mais bonito que tava certo cara eu acho que a gente tá assistindo alguma coisa cara eu não eu tô com essa impressão ai vamos guardar isso aqui cadê vem aqui vem aqui guardia guardia nossa cara deixa eu levar o graveto então o graveto anda sempre comigo mesmo tem tudo ai é vambora não sei o cachorro eu deixei lá né fazer a mesa de encantamento é já que não vai dar pra ir pra fazer aquário mesmo então vou fazer a mesa de encantamento e já era eu não sei se aqui vai dar porque tá com esse tá com o céu tampado vamos abrir pro via das dúvidas né depois a gente fecha nossa tá ferro ainda abri em lugar errado ainda abri em lugar errado ainda abri mais pra cá mas tá bom olha lá vamos lá vamos nessa dar uma gravadinha ai meu deus do céu louco Toilet Arval download of terreno mmm nossa ta carregando o mapa que isso Dá pra pegar esse bicho? Nossa! Que bicho ligeiro! Tem mais ali! Aqui nasce colmeia também! O que que é isso cara? Nossa! Cada bichinho legal aqui! O que que é isso? Não! O que 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 não cara? Minha nossa senhora! Eu não to preparado não! Ah eu lembrei né! Tem boss aqui né! Olha lá! Eu não tenho um negócio pra dar zoom cara! A gente não pode ir muito longe não! Pra gente não... Se perder do... Nossa cara! Que bacana! Eu não lembrava que a... Que a floresta do crepúsculo era tão bonita assim! Ah tá! Uma... Sombra... Maldita sombra bugada! Bom! Vamos por partes né! Como diria Jack! Vamos adicionar aqui! Vamos adicionar aqui um... 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 Base... Crepúsculo... É! Tá bom! E vamos fechar isso aqui! Tem morcego também! As árvores cara! Diferente! Tudo diferente né! Ou não! 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 Essas daqui são normal! Mas aquelas ali é completamente diferente! Não tem aquilo lá! É tudo diferente cara! Muito fera! Deixa eu tirar um pouquinho disso aqui! Só pra abrir um pouco de espaço! Eu queria trazer a query pra cá! Eu queria não! Eu vou trazer! A query pra cá! Pra gente minerar aqui! Só que... Olha os passarinhos! Vé! Que bonito! Deixa eu ver! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Calma aí! Um! Um! Três! Quatro! Cinco! Vamos fechar aqui rapidinho! Só pra gente ter um... Uma base pra trabalhar aqui né! Aqui! É! Negócio do... Do Extra Biomis no Interfere aqui! Nossa! Que floresta fera cara! Olha! Nossa! Olha lá no... Minimap é uma floresta fechadona! Opa! Tem alguma coisa pra lá hein! Cês tão vendo ali? A casinha! Nossa! Muito legal essa floresta cara! Muito legal mesmo! Calma! A gente vai explorar agora não! Então vamos... Vamos montar nossa base aqui! Nossa! Tem que tirar tudo isso aqui! Eu vou... Eu vou levantar aqui um... Um cômodo simples e já volto já! Pra gente dar uma explorada nessa floresta! Pronto galera! Voltando aqui! Deixa eu... Fazer um... Um pequeno... Um pequeno baú aqui! Rapidamente! Vou colocar aqui! Vou deixar nossas... Nossas coisas... Um... Coisas básicas né! Mas eu vou... Deixar aqui! Só pra não ficar andando com muita coisa em si! Isso aqui em Vazbag tá carregada cara! Se a gente perder isso aqui não vai tá frito! Pra pra lá também! Isso! Vamos dar uma... Dar uma olhada... Tem umas... Umas... Espécie de dungeon aqui! Parece dungeon isso! Tem alguma coisa aqui dentro! Já tem uns baús né! Ia ser legal! A gente ia ter... Dado uma puta sorte! Ter na nossa... Os zumbi viram na nossa cara! Ter nascido? Não tem nada cara! Nossa! Essa madeira é muito fera! Ah! Eu odeio esse barulho cara! Eu odeio esse... Esse... Esse barulho! Bom! Tem uns... Aqui tem mob... Hostil! Em dungeon né! Até onde... Ah não! E tem... Tem os normais também! Cara! Será que tem aquele zumbi maldito cara? Nossa! Tá! Vai ter... Um zumbi daquele lá! Caraca velho! Que escuridão! Vou pegar um pouquinho disso aqui né! Não sei o que que é! Vou pegar essas coisas! Que é... Tá muito escuro ali dentro velho! Nossa! Que medo! Eu acho que saiu o gol de novo! Nossa! Se ficar rojão de fundo aí galera! Me perdoe! Vou tentar tirar na edição! Cara! Isso aqui tá muito escuro velho! O que que tá acontecendo aqui? Cara! Que floresta sinistra! Ai meu Deus! Ai! Ai 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 ai! Cara! Que susto que eu levei! Minha Nossa Senhora! Não vem atrás de mim não bicho! Pelo amor de Deus! Cara! Que susto velho! Que susto velho! Até arrepio agora! Tô ouvindo passos cara! Tô ouvindo é tudo! Ai! Essa floresta é muito cabulosa cara! Que bicho era aquele cara! Que cara cagão cara! Não é galera! Eu não manjo muito nesse negócio aqui! Dessa Twilight Forest! Eu vim! Eu jogando offline! Jogando! Quando eu jogava assim! Sem filmar! Eu cheguei! A usar esse mod! Cheguei! WTF! Cheguei a vir! Nossa! Eu pensei que era outra coisa! Cheguei a vir! Nessa floresta aqui! Algumas vezes! Jogando offline! Caraca! Caraca! Laranha! Está grande! Desce o capacete! Gostei do seu capacete! Nossa! Que isso cara! Eita! Sai graveta! Olha que legal! Você quebra madeira! Acho que é madeira! Já cai graveta! Já! Eu ia falar! Cara! Tô com muito medo! De explorar as cavernas! Fala! Que as cavernas do! Do Twilight! Mais recheada de minério! Bom! Não sei! Eu acho que eu vou investir na Query! Do! 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 Buildcraft! Tá muito difícil! Vamos lá! Uns cristalizinhos Herdes! Vamo dar mais uma voltinha! Cara! Não quero entrar nessa floresta! Não cara! Olha isso! Que sinistro! Quero ver sabe o que eu quero achar... Acho que ali naquelas árvores vão ter! As árvores enormes! Nossa É uma daquelas casas daqueles bichos, né Caraca Será que é se eles não nascem? Olha que doideira, cara Mas não tem nenhum item, não tem nada Anaga Tá de olho, né Ela aparece no mapa ali, mas não dá pra ver Vamos ver se a gente vê ela aqui Tá até sossegado ali pra ter uma anaga Ah, cara, que foto faz a Portalgan pra gente poder visualizar Eu quero pegar esses bichos que grudam na árvore aí, os Como chama? Vagalume, vagalume Ah, narga, opa Nossa Tem uns mobs diferentes aqui, cara Tem que tomar cuidado Uns bichos bem sinistrão mesmo Olha que legal ali, ó É esses Acho que é madeira Madeira diferente, cara Que madeira bonita Aí, esse aqui que eu quero Pegar um pouquinho dessa madeira Cadê? Tem mais aqui Ali tem mais um, aqui tem mais um Tem abelha também Eu não sabia que nascia abelha aqui não Boa Vamos ver se a gente acha mais aqui E esses bichos, hein? Esdrapalã, né? São equivalente às As cabras As ovelhas As cabras Muito legal essa twilight, cara Muito legal mesmo A gente vai passar um bom tempo aqui Quando a gente já tiver Como mineral automaticamente Aí Bom, eu vou pegar mais aqui, galera Acho que deve estar entediante já Isso aqui pra vocês Vou pegar mais alguns aqui Aí eu já volto já Alume, calma aí Olha isso Que legal, cara É o Bambi Olha, esses bichos são mais bonitos Que os bichos do Anil, hein? Nossa O que que é isso? Olha que negócio cabuloso, cara Enderman aparece assim do nada Não, não quero saber de você não, Enderman Fica de boa aí Vou pegar aqui Bom, galera Ah, Hubbard Tree Que a gente precisava Olha que beleza Nossa, tem Um negócio ali Que que é Caraca, velho Ah, na água não Na água vocês não veem Nossa, tem Abelha ali, cara Matei Ah, que beleza Olha Ela durou Durou por nada De onde que saiu Essas abelhas, cara? Nossa, abelha, velho Não sabia que tinha abelha aqui, não Calma aí Eu vou subir ali Vou ver que bicho que é aquele Nossa, tem uns bichos muito doidos aqui, cara Eita, ferro A árvore é oca por dentro Nossa, cara Dá pra subir até lá em cima Vamos ver Vamos ver o que que tem lá em cima Caraca, essa Twilight é muito legal, cara Então, o que eu tava falando Eu joguei uma vez só nela Há muito tempo atrás Se eu nem Que que É uma estrela, né? Há muito tempo atrás E ela Tá modificada Eu acho, né? Lá pra cá Saiu tantas versões novas E diferentes Nossa A gente tá no Tá ainda no topo ainda Tem mais pedaço Mais pra cima Olha a altura disso, cara Que demais, cara Que demais Essa floresta do crepúsculo É muito animal Tem até lá embaixo, né? Tem mais um Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Devagar, devagar Devagar Vai descendo Devagar Aí, freia E eu quero ver Que bicho é esse Ah Caiu, cara Descer devagar, galera Meu Deus Se eu tomar um tombo daqui A cara vai ser Feia Muito feia Pra cá Aqui tem outro Vamos cortar aqui Eu acho que eu sei O que é esse bichinho Ah, caiu também Ah, vamos descer rápido Antes que suma Eu acho que eu sei Que bicho é esse Desce, desce, desce Cara, pra onde que tá indo as coisas Ah, é a cigarra Eu sabia que eu sabia Nossa, muito legal Cadê a outra? Tá aqui É a cigarra Vamos, vai cantar lá no nosso No nosso complexo Vamos pegar mais Nossa, precisa comer, cara Queria que desse pra comer Esses bichinhos Será que dá? Ah, mas eu acho que nem deve Eles são originais daqui, né E eles são Não são inanimados Eles Não são os objetos Eles são Um bicho, né Tem vida Eu acho que não dá pra levar, não Seria a mesma coisa De levar um Um blaze Pro mundo normal, por exemplo Acho que não dá Aqui é a Robert Tree Legal que aqui não tem Passagem de dia pra noite, né É sempre entardecer Isso é muito Legal Deixa eu fazer aqui uma Tree Tap Pra gente pegar Um pouquinho de Robert De Borracha Tem borracha aí? Pra gente fazer a nossa query, né Eu vou procurar Aqui achei Vou procurar Vou levar também Esse aqui É o seguinte A gente não vai fazer EU A gente precisa desses Malditos Fios Caraca A gente precisa desses Benditos Fios Não Não, lá Sapling Tem não Onde a gente foi achar Robert Tree É meio quietão aqui Esquecido Tem muita coisa legal aqui Muita coisa legal Tem muito item Item normal do Vanilla Eu não sabia Eu pensei que Tt tinha Mas eu pensei que não era tantos Assim A gente Praticamente É um Os litros Não, as árvores Esquisito Todos os litros Que a gente acha Inclusive de mods E tudo No Vanilla A gente acha que também Mas é legal Tem muita coisa Diferente Vou pegar aqui Rapidinho Só pra gente fazer Nossos fios Ô louco Não tem mais espaço Que negócio esquisito Você viu Passei em cima do negócio Não tava pegando Ah Vou pegar aqui Mais os Esses bichinhos aqui Como tem é mesmo Vagalumes Vagalumes Vem aqui Ah Tentei dar um pulão Mas nem É que feio E Quantos Quantos vagalumes Eu já peguei Oito Pegar Continuar pegando aqui Que ela já vem Caraca velho Que que é isso Nossa É um rato Olha isso Caraca velho Dá pra pegar não Nossa Que foda velho Que coelhinho Mais louco Cara Sério Sério Que não dá pra levar Um deles pra casa Oh Oh Ih mano Que que é isso Ah doido Sai daqui Sai daqui Sai daqui Dropa 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 de ouro Não deu pra ver Olha que legal Cara Os castorzinhos Muito legal Muito legal Muito legal Galera Tô pegando aqui Várias coisas Aqui ó Estelto e o machado As machadas Acabou Só pegar essas duas Robert Tree Aqui Cara Eu queria muito Um coelhinho desse Esse coelho é mais legal Mais bonito Do que o coelho do Mole Creators Olha Que legal Cara Não dá pra pegar mesmo Não Sério Que não dá pra pegar Olha o castorzinho Que legalzinho Corre não Que legal Cara Não tem nada Car subi não Car subi não Nossa Muito legal Essa Suelhade forte Vambora Chega Já peguei Alguns aqui Depois de qualquer coisa A gente pega mais Em off Vambora Vambora Pra que a gente Precisa pesquisar Mais coisas Sério Essas coisas Tem propriedade É Tem Propriedade Propriedade Básica Da árvore Tal natureza Mas tem Legal Esse Cai Mais algumas mudas Aqui Só Esse aqui Tá recheado Levar as mudas É melhor Do que a gente Ficar entupindo O inventário Com Resina A gente leva as mudas E aí pronto A gente tá Algo suficiente Resina Não precisa mais Se preocupar As árvores Deixa aí Eu sabia que tinha deixado Uma Sapo Em pra trás O que que tem por ali Tem outro ali Mas Nossa cara Tem uma árvore roxa Ali Tem um útil De planta nova Olha Que legal Tá trocando Caraca Vou levar Tanto Isso aqui Por que Olha Cara Que legal Troca de cor Por cara Esses negócios Nossa Toilete Toilete Muito da hora Sério Olha Que árvore Sinistra Isso aqui Sério Sério Ah Pegamos Cadê Nossa Rainbow Wark Sapo Que legal Que demais Ah Esse aqui Não Não Por cara Isso A gente pegou Uma árvore Colorida Ai Que da hora Vamos pegar O tronco Dela Também Não sei se faz diferença Mas Tem mais uma Que da hora Cara Que da hora Tem alguma coisa Ali na frente Cara Acho que é um labirinto Velho Nossa Galera Se a gente ficar Aqui A gente vai Ficar Se a gente ficar Explorando Isso aqui A gente vai ficar O dia todo Nossa Tem um puta Pichão Lá dentro Vocês viram Papai das Papai das cabras Olha lá O bichão Que tá lá dentro Vou marcar Esse aqui Cabrão Cabrão Vou colocar O cabrão Ali É o cabrão Olha Tem mais Árvore Aqui Não dá Sapo Não dá Sapo Não tem Não Isso aqui Não Caiu ali Calma aí Calma aí Aí Vai Opa Mais uma Aqui Beleza Será que ela Nasce lá No overworld Como o fim Que legal Cara Que legal Vamos embora Agora chega Né Encantado Com a turla Encantado Nossa Tô quase mudando Pra cá Só que não Daria um trabalho Infernal E aqui Não tem Pra saber Não tem Dia e noite Né Cara Não Não Dá Vamos ver se a gente consegue Consegue não Vamos ver Vamos ver se a gente consegue não Vamos embora Vamos ver se a gente consegue nada não Cai fora daqui Essa parte aqui É bem Vamos ver Bem um Caste vanilha Florestinha básica Mas é só você olhar pra cima Olha lá Uma floresta Com umas árvores Louca Ali tem uns bichos sinistros Que eu não quero nem Vou até sair de perto Esse negócio aí Tem uns bichos muito doidos Ali A naga Vamos 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 voltar pra nossa casa Caraca A gente veio pro Lado errado A gente vai montar a query Aí A gente vai pegar Vambora Pronto Galera Estamos em casa Estamos seguros E aqui a gente domina Muito legal Muito legal Atorlati Eu vou ir muitas vezes lá Muito legal mesmo Tinha ido uma vez só Já falei né Estão repetindo Aqui não tem lugar pra nada Mas Galera Eu vou Encerrar o episódio Por aqui Está meio longo Já Foi só uma primeira visita A Twilight A gente vai visitar Muitas vezes Eu vou procurar Saber Como que Como que eu arrumo Isso aqui Esse titânio Aonde eu arrumo isso Pra gente poder fazer Nossa query A gente vai instalar Lá no Na Twilight Eu ouvi falar Que lá é recheado Muito mais Minério Do que no mundo Normal Então A gente vai pra lá Essas sementes Olha a árvore Colorida Que marca Ela nasce aqui No Overwatch Também Feed LED Red Nossa Que doido Que legal Guardando aqui As coisas Resina Tem bastante Agora Esse aqui Isso Aqui Tem que dar uma Separada Nisso aqui Está muito zoneado Esses dois baús Tem que dar um upgrade Nesse também Porque Está muito zoneado Ó Munch Munch Lung Nossa Que legal É aquela árvore Aquela Planta que ilumina É Lógico que não vai plantar Aí né Um concreto Nossa Muito legal Ela ilumina Ela é tipo Tem uma luz Muito fera Bom galera Então é isso A gente foi para a Twilight Certo No próximo episódio Eu vou Continuar pesquisando Aqui A gente já tem Bastantes descobertas Abriu Abriu caminho Né Abriu caminho Aqui Certo Então a gente pode Começar a pesquisar E eu vou Eu vou ver Como é que a gente Consegue esse titânio Aí para a gente Contar nossa query Próximo episódio Já vai dar para montar Esse Esse Como é o décimo episódio Galera Eu vou Colocar o mapa Para download Vai estar na descrição Do vídeo Certo Vocês podem baixar Vai estar exatamente Desse jeito Com o portal Da Twilight Aberto O salão automático Dessa forma Depois tem que trocar Aquele ali Eu coloquei Só para fechar Porque acabou O basalt Depois eu vou fechar E está ridículo Esse negócio branco Né Então é isso Galera Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Clique no gostei Compartilhem Comentem Se inscrevam Até o próximo vídeo Com mais novidades E Mais coisas legais Valeu